Como você enxerga seu amigo secreto? Eu tô com medo agora Como você enxerga seu amigo secreto? Personalidade é justamente isso Como você enxerga seu amigo secreto? Como você enxerga seu amigo secreto? Tá, então vai Personalidade do meu amigo secreto Se ela falar assim Meu amigo secreto é calmo Não, não é Não é calmo Não é calmo Não é calmo Vai retribuir? O meu amigo secreto é uma pessoa Que eu acho uma pessoa iluminada É uma pessoa que chega Todo mundo olha Chega, contagia Chega, faz todo mundo rir Chega, anima todo mundo E é uma pessoa de muita dignidade As pessoas podem não enxergar isso Nessa pessoa Mas eu enxergo Muita dignidade Muita coragem Muita vontade de viver É uma pessoa que chega E traz coisa boa Às vezes Dá umas brinquinhas Não comigo Mas traz muita coisa boa Vai Retribuiu Não, não Eu tava vendo que ia rolar Mas eu tava Eu tava vendo que ia rolar Não, eu tava Mas sim Pode abrir? Abre esse vídeo Abre esse vídeo Abre esse vídeo Abre esse vídeo Mas tem que contar uma história É muito difícil isso Já vai abrir? Só pra ver Agradecer Calma aí Eu falei muito Eu falei Eu já tinha acertado Obrigado Não Mas tá top Tá proibido os dois No último dia do canal Você toma cuidado Porque são dois desse É um dos dois É um dos dois Com um lado Toma cuidado Só pra não estragar Espero que você goste É do sabor que você gosta Mas não é só da Cacau Show Porque me falta né? Espero que você goste Vamos lá É historinha Não, não é historinha É personalidade Personalidade? Tá Essa pessoa Ela tem uma coisa que eu Meu amigo ou minha amiga chocolate Amigo do ovo, é mais legal Amigo do ovo Amigo do ovo, barça Amigo do ovo Somos todos irmãos do ovo Tem uma coisa que eu admiro muito É a automotivação Eu vou falar o que? Eu, não sou eu, essa pessoa Essa pessoa, ela sabe que ela é boa Ela fala, eu sou boa nisso E ponto Entendeu? Meu ovo Eu já era Eu gosto muito dessa pessoa Eu sou eu Eu não sou eu Você falou, eu gosto dessa pessoa Ah, eu não sou eu A guitarra do que deu é ela A guitarra do que deu é ela Mensagem seletiva, tá? Essa pessoa é muito profissional Essa pessoa tem muito comprometimento Determinado ou determinada E... Essa pessoa Busca um pouco Não pode dizer, não um pouco É bastante Essa pessoa gosta das coisas muito rápido Olha a Fernanda Mano, essa aí Essa entregou no final Mas olha Autoconfiança É automotivação Lembra? Não, lembra quando a gente estava conversando e você falou assim Jorge, eu sou bom no que eu faço Que é da computação? Então, mas aí, então é isso E eu concordo com isso Eu sou meu amigo Eu concordo com isso Você é o meu ovo E eu sou meu ovo E eu sou meu ovo Ele falou meu ovo Ele falou meu ovo Atrás, atrás, Jorge Jorge Só, só, Jorge Eu vou nem abraçar ninguém, parça Eu vou nem abraçar ninguém, parça É só E depois a gente faz É nóis Se você me tirou a gente Eu mato a gente Se você me tirou e você me der oi Assim Cara, não vou Me expulsa Vocês me cumprimentam assim, eu me de laço para as pessoas acharem que eu sou menina É nóis É nóis, tá? Estamos juntos, parça É nóis, meu ovo Oi, Aninha, você não gosta? Oi, Aninha O que? Ah, depende do contexto, né? Estamos de olho, viu? No que? Verdade, eu coloquei também, Jonathan Estamos de olho Lógico De olho no que? De olho no que? Vamos seguir que é melhor, vai? Segunda-feira eu vou na reunião na sua casa vestida assim, tá? Ah, não Cada um tem um jeito de cantar Eu sou tímida Nunca falei que era tímida Isso, você não confiou de mim, Jonathan Que nem dia que a gente foi no pagode daqui Coitada fica mais animada para subir Olha o passinho Coitada, não me conhece Não me conhece Olha o passinho, mano Falei, vem para a minha comissão de frente Você é tímida Nunca falei Aí veio no Instagram Aqui, ó Aqui, ó Oh, aqui Eu era tímida Gente, deixa a Fernanda fazer, gente Vai, Fernanda Vem dançar no Flash Mob É lógico Você está doido Pode ficar Pode ficar Não, não, não Deixa a Fernanda junto O vídeo está rolando, gente Deixa a Fernanda Vai, Fernanda O que você tirou Vai, Fernandinha Vai, Fernanda Vai, Fernanda Você tirou, Fernanda Ai, gente O que que eu vou falar? Fala a história bonita Que nem sua irmã falou agora Não, já Não, já Pediu demais Deixa eu ver Toda palavra está ali, ó Aqui, ó Eu vou falar duas coisas Tá ótimo Tá Deixa eu ver O que que eu vou falar Puxa vida Até a Páscoa tem tempo Vamos lá Pera aí que eu estou pensando Tá Eu vou falar então Que Deus a pessoa Vou falar aqui, tá A bicha é vingadinha Vou falar aqui Eu sou vingadinha Não, é ele zoando você Dá uma arroba Arroba Não, não vou dar uma arroba Vou falar aqui direto É a pessoa A pessoa que eu tirei De novo Já tirei uma vez De novo É É Nossa, eu não lembro Já tirei de novo É uma pessoa Que é muito parecida comigo Muito parecida A sua ela? Sim É a boa Nossa, eu e Fernanda Tem algumas atitudes E outras não É a Sandy Eu acho que a gente tem a mesma urgência É o Cris e o Greg A mesma urgência A mesma urgência? Não, é a mesma urgência A mesma urgência De feedback O louca da Sussap? A louca da Sussap? A louca da Sussap? A louca da Sussap A louca da Sussap A louca da Sussap É a louca da Sussap A louca da Sussap É a outra Ai, eu e o Sussara E a Sussara Eu sou séria que nem eu E a pessoa também é séria. Apesar de ser mais doce. Quem que é? Ah, gente, é isso. Vocês sabem. É a Sandy. Um salve! É o Cris e o Greg feminino! É sério? É o Cris e o Greg feminino. Você viu a brincadeira da louca da resposta? Cris e o Greg de saia. Você viu a brincadeira da louca da resposta? No estado de garganta. A filma da guarda orientada exato. Ela acha que a gente está parado. Da frente do celular. Olhando. Vai colocar a roupa. Vai colocar a roupa. Vai na frente. Celular com 10 minutos. É. Calma, calma, guarda a embalagem. Devolve depois pra ele, caralho. Não, o negócio não tá louco. Cobri porque era Fernanda. Nossa, gente. Quem era com essa cestinha? Arrasou! Viado! Arrasane! Arrasou, Viado. Maravigold. Arrasane. Arrasane é o seu saber. Arrasane, Viado. Mas é isso. A gente pergunta. Quem pergunta quer saber. Agora sim, então a França é séria. Ela é séria. Aonde a senhora é séria? É séria? Eu acho. Eu sou muito reservada. Eu acho, eu acho. Eu acho que a senhora é chorona. Eu sou, mas eu sou chorona. Eu vi. Eu não sou chorona. Você não? Você não chora não? Eu sou, mas eu sou super reservada. Eu sou. Eu sou um programa, mas eu sou muito reservada. Eu lido bem com emoção. Eu sou super discreta. Eu lido bem com emoção. Eu sou super discreta. Eu também. Por isso que eu me expresso. Vocês choram no bagulho, irmão? Eu lido bem com emoção. Eu lido bem com emoção. Eu lido bem com emoção. Fico bem de boa, velho. Obrigado. Caraca, que essa sacola é pesada. Você, ó. Vai continuar a embalagem? Eu sou um programa. Eu sou um programa. Eu sou um programa. Eu sou um programa. Caraca, você tá tão bem viado. É. Tem cheio também, viado. Tá vendo? Porque a gente tá aqui. Tem que ser tão parecida mesmo. Tem que ser tão parecida mesmo. Tem que ser tão parecida mesmo. Tem que ser tão parecida. Ah, mentira, mano. Vai. Bom, meu amigo. A gente se conhece antes da página. Mas a gente não tinha muito contato. É uma pessoa que... Eu digo que é uma pessoa iluminada. Gente, nada. O iluminati. É. É mesmo, hein? Ele é o iluminado, assim. Porque a cabeça dele é o pimentão. Não é uma coisa consistente. É assim. É assim. É assim. Caraca, caraca. É. É a um milhão. É a um milhão, velho? Caraca. Caraca. Caraca, caraca. É a minha? Dá essa palestra aí, mano. Porque a minha cabeça é a um milhão. Eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho que é uma pessoa que... É uma criatividade. O ADIRI. É 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 O ADIRI! É, eu vou que eu consigo ir lá. Então eu vou lá. É O ADIRIANOO! É O ADIRIANOO! É O ADIRIANOO! Tem incesto também Cuidado porque esse negócio de chocolate tem esse tamanho aí Bem combinado Meu, e tem mesmo cara Cusão, hein Meu ovo Que foto? Ah Céu Cadê? Parabéns, parabéns São muito parecidas Adriano, você nunca foi entrevistado Qual a sensação? Qual a sensação? Tá na frente do vídeo Legal Vou falar agora a parte Muito obrigado Eu agradeço Quem foi contra Meu ovo Presta atenção Ele tirou o Jonathan Quem foi contra meu ovo Quem falta Mostra ali Não filma só eu Quem falta Quem foi contra meu ovo Vamo lá Eu não vou pegar Bom Não Tá filmando Então vai Eu não posso olhar Porque se eu olhar a pessoa vai ser ruim Então Vai saber né Presta atenção Essa pessoa Ela se parece muito comigo também Ai meu Deus do céu, pronto Ai gente É uma pessoa que se parece muito comigo Tá cheia de gêmeos aí E assim Não é ninguém então Não Parece no jeito muito comigo A gente tem um jeito reto de falar Eu sei quem é Você sabe quem é? Então não fala Tá pegando a luz ali? É reto de falar? É reto, não tem curva Dá no meio É pau A gente tem um pensamento de trabalho muito parecido Vocês se falam todo dia? Não Mais ou menos Abandonou uma semana Presta atenção Presta atenção Você se falam quase todo dia? Abandonou uma semana Quase todo dia Presta atenção que agora vou Agora Agora Ó Essa pessoa Foi e voltou Foi e voltou Eu só fui e voltou Meu Ó o ovo Ó o ovo É o píter ovo É o píter ovo O que que é isso? É o píter ovo O que que é isso? É o píter ovo Não é mancada Não é Coisa boa É o píter ovo É um ovo É um ovo É o avestruz que deu igual Gente é um ovo Não é mancada Não é mancada Não é mancada Que dá Ó ovo Tem um brinquedinho Tem um brinquedinho pra montar o píter ovo Ai quando você abre ele fala Quando você abre tem uma estrela de carnaval Tem uma estrela do carnaval aí Tem uma estrela do carnaval aí É isso ai Quando você abre É a estrela do carnaval Tem uma estrela do carnaval É mais uma? É mais uma Minha Que bonitinho Ganhei Não sei Mas precisou assim Não é tira E ai Quebrou o ovo mesmo. Baixa e não curta da mesa. Que bagulho louco esse. Olha a fita como é. É da mesma parada de festígio. Que legal. Que bagulho criativo. Cuidado. O pessoal vai falar que é a marmelada. Sem mentira. Ah não, pera aí. Quem será? Com umas retribuições né. Eu já tirei a calma uma vez. Eu tirei a calma. Foi do chinelo. Cala o chinelo ainda. Tá usando? Pode tomar banho. Pode tomar banho. Ele fecha ainda. Pra você que me tirou? Não. É verdade. Eu fiquei meio confuso agora. Você tirou a grega? Não, eu tirei o Jorge. Não, não tirei o Jorge. Não, não tirei o Jorge. Não, não. O Gabi. O Celso foi ela. Mano, adorei a minha velho. Onde você arruma esse ovo? 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 Não, mas você. Eu vou fechar. Ju, quem você tirou? Vamos lá. Vamos ver a personalidade. Ai, 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 ai. Causa aí. Ai, 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 ai. É. Ou, 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 ou. Eu vou falar pra vocês uma coisa, é uma pessoa que aqui na página faz a diferença, é uma pessoa que faz a diferença aqui na página, vem fazendo a diferença, com as matérias, com as entrevistas, não faço entrevistas, não sou eu, com os textos, e é um pouquinho enjoada, enjoada, mas você faz texto, mas não faço entrevista. Só que essa pessoa é um pouquinho enjoada, é uma pessoa enjoada, enjoada. Um pouco? Ai meu Deus do céu, o que será? Diz, diz, diz pra essa pessoa que esse ano... Vai ser campeão! Vai ser campeão! Sou eu, cara! Pelo amor de Deus, que assusto é esse de comer chocolate sem açúcar? Eu quero dar pra você não saber não sou chocada. Pelo amor de Deus, que assunto é esse de comer chocolate sem açúcar? Eu quero dar pra você não saber não sou chocada, né? Você não sabe como eu rotei pra galera... Eu sabia que era da garganta os outros dias, né? Aê! Porra! Ah, mentira, que é branco sem açúcar ou não? Tem que ser açúcar agora. Gente, não é fácil. Não é fácil. Bom, eu vou falar... Não, mas eu quero... E aí a gente vai ter que falar um negócio. Jorge te arrasou. Jorge te arrasou. Tem que dar razão pro Jorge aí. Quando tirou um amigo de chocolate, eu falei, beleza, estourei. Kit Kat lá no turno da lata é 3 por 10. Pegou 20 reais. Pegou 20 reais. Não, vem ser cumprido. Mas a culpa é sua. Porque você falou assim, gente. É verdade. Porra, Adriano. Porra, Adriano. Porra, Adriano. Testinho. O Adriano encerrou, meu. Bom, vou falar do meu amigo chocolate. Você me tirou, irmão. Você me tirou, você me tirou? Quem será? Ai, gente, surpresa. Cara, o meu amigo de chocolate... Fala alto. Então, meu amigo de chocolate... É... Olha pra cara da Globo e fala. É uma personalidade. Personalidade? É uma personalidade. Agora, é uma personalidade na nossa página. Porque... Esse ano... Esse ano no INDI... Eu vi gente chorando. Gente querendo conhecer a pessoa. É... Essa... Sério? Nossa, sério. Jura, mano. Jura, mano. Jura, mano. As pessoas querendo conhecer quem era a pessoa. É verdade. Sério? Foi muito legal. Ó, Júlio. Eu tava... Eu tava... Eu tava no QC da Dragões. Uma mulher fez assim... Eu tava eu aqui, mano. Ela tava... No QC. Fiz assim. Falei, eu que porra é essa pessoa? Isso é verdade. E aí... Que eu queria saber quem era ela. E... Eu falo que... Dentro da Recordar... Tem muita cabeça. Mas tem um coração. Uaaaaah! Procacinha! Que lindo! Eu sou tranquilo! Toca a Si! Você tá menininha hoje, vem. Você tem um coração... é a primeira coisa que eu vou olhar, eu sou o coração, tá gente, vocês são tudo cabelo. Tem a cabelo, mas tem o coração, e o coração é dona Ana Kau. Titi A Kau, muito obrigado, Titi. Gente, que bacana você. Dá tchau aqui, dá tchau, dá tchau, é nóis, tamo junto.